Música Devemos estabelecer e criar um mapa para o desenvolvimento sustentável baseado no princípio de responsabilidades comuns, entretanto diferenciadas e capacidades respectivas. Suas Excelências, Sri Lanka está pronto para arcar com suas responsabilidades e honrar seus compromissos. Não devemos decepcionar as gerações futuras ao não acordarmos num resultado equilibrado hoje. É o direito e o destino de nossas crianças terem um futuro melhor. Eu espero fervorosamente que esta conferência irá atender a essas responsabilidades. Que a Gema Tripla possa abençoar a todos. Agradecemos à República Popular do Sri Lanka e é minha honra convidar Sua Excelência Al-Hai Adam Youssef, Vice-Presidente da República do Sudão, para se dirigir à plenária. Al-Hai Adam Youssef, Vice-Presidente da República do Sudão, para se dirigir à plenária. Al-Hai individual, que ela se dava. Senhor presidente, suas excelências, secretário-geral das Nações Unidas, senhor Ban Ki-moon, suas excelências, chefes de Estado, governos, ministros, delegados. Que Deus os abençoe. Permita-me, inicialmente, expressar em nome do povo e do governo do Sudão, nosso profundo agradecimento ao povo e governo brasileiros. Esse país, sede, cujo nome, desde 92, está vinculado ao futuro que queremos, deixe-me, especialmente, agradecer à presidenta Dilma Rousseff, presidente da República Federativa do Brasil, pelo excelente trabalho cooperativo dessa conferência. Senhor presidente, o mundo participou com entusiasmo da Eco 92, uma conferência que levou à Agenda 21 com detalhes nos campos social, econômico e ambientais. Nessa época, o governo concordou que a complementaridade entre o meio ambiente e o governo passa por a melhoria dos padrões de vida e uma melhor gestão de recursos na direção de mais segurança. Sr. Presidente, a criação das convenções contra a desertificação, a lei marítima, a camada do ozônio e a mudança climática, todas essas convenções levaram a grupos que irão cooperar regionalmente. A Eco 92 criou a base, assim como regras para o desenvolvimento sustentável. Esse tem sido o cerne do desenvolvimento da nossa agenda internacional. A comunidade apenas segue e acompanha. Nesse contexto, o Sudão aprova todos os documentos resultantes e aprovados pelos grupos que participamos. A Liga dos Países Árabes, assim como o grupo de G77 China, assim como todos os princípios destacados aqui no Rio. Nós desejamos que essa conferência foque basicamente nos meios de adotar uma abordagem equilibrada para o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento da interação entre os seus três pilares. Sr. Presidente, o êxito e o atingimento de muitas das metas depois da Eco 92, conforme afirmado por muitos que me precederam, mostrou que não apenas houve um acompanhamento apropriado, apesar do fato de que acordos foram feitos com acompanhamento objetivo. A razão essencial para a não implementação dos compromissos da Eco 92 se deve ao fato de que países desenvolvidos, especificamente, não cumpriram a promessa de redução da dívida dos países em desenvolvimento, assim como a transferência de tecnologia. O Sudão sofreu o impacto das mudanças climáticas. O exemplo mais simples é que o problema de Darfur no oeste do Sudão tem suas raízes na deterioração climática por conta de seca e desertificação na região. Tanto nos anos 80 do século anterior, isso levou à deterioração das condições da terra e de pastagens, levando a conflitos entre agricultores e produtores rurais, levando a uma crise que hoje toma uma dimensão política. A comunidade internacional deve entender a raiz desses problemas de desenvolvimento social na nossa região. Nesse momento, eu gostaria de expressar e agradecer a todos aqueles que vêm trabalhando nos países árabes, nas Nações Unidas e todos os nossos países irmãos, especialmente o Catar, que sediou a negociação em Doha, levando a um final do conflito em Darfur. E, portanto, paz, segurança e uma vida normal para a região. Senhor presidente, o Sudão, assim como muitos países em desenvolvimento, tem estratégias para melhorar os padrões de vida e a erradicação da pobreza, apesar das guerras e dos conflitos, assim como sanções unilaterais e injustas que vão contra leis internacionais. Sabemos que os desafios que são enfrentados pelo Sudão são muitos, especialmente por conta do fato de as pessoas do sul do Sudão desejarem criar seu próprio Estado. E isso levou a uma perda de uma grande parte dos recursos petrolíferos do Sudão, sem qualquer tipo de compensação ou assistência da comunidade internacional. Eu gostaria de mencionar os impactos terríveis das mudanças climáticas, especialmente por conta das regiões produtoras de petróleo que sofrem com essas consequências. Essas regiões petrolíferas no Sudão têm sofrido com as mudanças ambientais, não só as regiões petrolíferas, mas também na área de pastagens e produção rural. Esses foram os piores inimigos do meio ambiente. Sabemos que o derramamento de óleo é um dos principais inimigos da natureza. O Sudão vem participando de muitos programas para o desenvolvimento de formas novas e renováveis de energia. Assim como o uso e a produção de etanol, estamos entre os maiores produtores, através de uma assistência generosa do governo do Brasil. Muitas barragens foram construídas para gerar energia hidrelétrica. Há programas para a energia solar. Meu país também tem se esforçado para atingir o desenvolvimento sustentável em diversos setores. Legislação foi adotada, regras foram criadas, mas, apesar de todos os esforços, esses setores ainda exigem muito esforço para financiamento e capacitação. Para concluir, senhor presidente, deixe-me dizer que, nos debates internacionais relacionados ao desenvolvimento sustentável, indicam que uma cooperação débil entre os diferentes órgãos relacionados ao desenvolvimento sustentável acaba levando a um progresso lento. Devo também afirmar que temos que nos esforçar para enfrentar a degradação ambiental. Isso exige um compromisso sério em relação aos valores que expressamos nessas conferências. Para concluir, gostaria de expressar a minha esperança de que essa conferência terá êxito e afirmar que o Sudão está comprometido com todas as convenções que assinamos relacionadas ao meio ambiente. Eu gostaria de agradecer ao vice-presidente da República do Sudão. Agora tenho a honra de convidar a sua excelência, Abdelkader Ben Salah, presidente do Conselho da República Democrática e Popular da Argélia, para se dirigir à plenária. Eu gostaria de lembrar a todos que cinco minutos é o tempo limite para permitir que todos possam fazer uso da palavra. Eu gostaria de agradecer a todos vocês. Sigo presidente do Conselho da República threatenar pelação e que cada ministro da Repúblicaheure Eu acredito que não temos uma interpretação, não há uma interpretação? Não há uma interpretação? Por favor, espere um minuto, porque nós temos que ver se a interpretação está funcionando ou não. Agora, sim, estamos aqui. Sim, ok. Obrigado, por favor. Eu gostaria de, inicialmente, em nome da delegação dos Estados-membros do Grupo 77 China, de expressar nosso agradecimento e apreciação ao governo do Brasil por nos receber mais uma vez na linda cidade do Rio de Janeiro para uma avaliação conjunta dos êxitos desde a Eco 92 e para dar um novo ímpeto às questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável que encontrou a sua origem no Rio há 20 anos. Sr. Presidente, o Grupo 77 e a China estão convencidos que uma unanimidade alcançada pela comunidade internacional durante a Eco 92 no tocante à necessidade de fortalecer o desenvolvimento sustentável permanece válido e, mais importante, que antes. o resultado da cúpula da Eco 92 mostrou o relacionamento entre o desenvolvimento econômico e social com a necessidade de preservar os recursos naturais e os usos razoáveis e racionais desses recursos. Sabemos que o direito humano há necessidades básicas, o direito do homem a um ambiente adequado está no cerne das políticas ambientais que são o desenvolvimento sustentável nos seus três pilares econômico, social e ambiental. O Grupo G77 e a China reafirma a importância e a validade da implementação dos princípios da Eco 92. Mais especificamente, o princípio relacionado à responsabilidade comum, porém diferenciada, que deve ser a base das ações internacionais, levando em consideração as necessidades específicas dos países menos desenvolvidos, países pequenos estados, ilha e países africanos e países mais vulneráveis. Nos últimos 20 anos, vimos imagens mistas relacionadas ao desenvolvimento sustentável e a radicação da pobreza. Se faz agora necessário acelerar o encolhimento da lacuna entre o sul e o norte e a implementação de compromissos nesse sentido, temos que reconhecer que houve um recuo na questão da integração e complementariedade entre os pilares de desenvolvimento desde a Conferência do Rio. e isso se tornou ainda mais grave por conta da crise financeira mundial e a crise alimentar que ameaça a capacidade de todos os países, especialmente os países em desenvolvimento, no confrontamento dos desafios do desenvolvimento sustentável. Nós vemos a questão de uma economia verde com base no quadro geral dos princípios da declaração do Rio, especialmente o princípio de responsabilidade comum, porém diferenciada, assim como a Agenda 21 e o plano de implementação de Joanesburgo. A economia verde deve se basear nos três pilares de desenvolvimento sustentável, levando em consideração as áreas específicas da economia, assim como as prioridades nacionais, a soberania dos Estados nos seus recursos naturais. O êxito do conceito da economia verde também está vinculado com o levantamento de barreiras comerciais, assim como medidas unilaterais, fornecendo o financiamento necessário, empréstimos necessários, assistência para o desenvolvimento para os países em desenvolvimento, no reescalonamento ou alívio da dívida. Além disso, é difícil para que países em desenvolvimento desenvolvam uma economia verde sem o fortalecimento de seus recursos, com a obtenção da tecnologia apropriada e novos recursos financeiros. O G77 e a China gostariam de destacar que a crise econômica não deve ser usada como pretexto para prejudicar esse novo ímpeto para o desenvolvimento sustentável que é esperado da nossa conferência. Senhora Presidenta, a implementação dos nossos compromissos, especialmente aqueles que fazem parte do Plano de Joanesburgo, exigem um quadro institucional fortalecido que possa garantir o equilíbrio entre os três pilares de desenvolvimento sustentável, o G77. E a China está fortemente convencida da necessidade de fazer com que o quadro institucional seja a base do desenvolvimento sustentável sob a família das Nações Unidas. A África deve, servemente, da África, participar efetivamente no atingimento de equilíbrio, pois é o centro das crises mais graves ambientais. Finalmente, permita-me revisitar alguns dos elementos da experiência da Argélia no desenvolvimento sustentável. Desde o ano 2000, meu país adotou uma estratégia nacional ambiental ambiciosa. Isso levou a muitos programas nacionais ambientais, assim como a criação de cortes nacionais e instituições nacionais que lidam com questões ambientais, envolvendo também uma participação setorial no planejamento, assim como um uso integrado dos recursos naturais. A Argélia implementou um programa nacional ambicioso para lidar com novas fontes renováveis de energia, garantindo que 40% da eletricidade do país seja suprida por fontes renováveis até o ano de 2030, especialmente com energia solar. No tocante a recursos hídricos, a Argélia já alcançou os objetivos do milênio através de programas subsidiados para a construção de barragens e o vínculo entre essas barragens e nossa rede, também fazendo o desvio de águas subterrâneas, levando essa água para regiões mais remotas. Além disso, a Argélia tem combatido a desertificação e deterioração dos solos, assim como a proteção e preservação da biodiversidade como prioridades, com importantes recursos sendo direcionados para esse fim. Senhora Presidente, 20 anos após a Eco 92, a comunidade internacional tem muito a fazer para assegurar que a dinâmica do desenvolvimento sustentável esteja no nível necessário para conservar e preservar nosso planeta e proteger o futuro da humanidade. é necessário que possamos ir além dos objetivos de curto prazo. Deixe-nos individualmente e coletivamente concordar que a única forma de criar um mundo de justiça, um mundo de prosperidade que proteja a natureza para gerações atuais e futuras. O G77 e a China continuarem a adotar e contribuir para atingir esses objetivos. Esses são objetivos que nossos povos precisam para manter sua esperança de um futuro melhor. Eu agradeço a todos. Obrigado ao representante do... Agora convido a sua excelência Willy Telave, primeiro minuto de Tuvalu. Sr. Presidente, Sr. Presidente, ilustres, chefes de Estado e governos, secretários-gerais, senhoras e senhores. Saudações do povo e do país de Tuvalu e tenho a grande honra de falar em nome de Tuvalu. Eu gostaria de expressar nosso reconhecimento ao povo e ao governo brasileiros pela hospitalidade apresentado à nossa delegação desde que chegamos nessa cidade belíssima do Rio de Janeiro e agradecer pelos serviços prestados e pelo país por essa conferência tão importante. Sr. Presidente, hoje é um dia de significado especial para o povo de Tuvalu ao estar aqui lhes falando, aproveitando essa oportunidade de falar do futuro que desejamos para o nosso povo e nossas crianças. O documento da conferência, o futuro, o título desse documento futuro que desejamos é crítico, tendo em vista o impacto crescente da crise global que afeta a todos nós, principalmente para os pequenos estados insulares em desenvolvimento como o Tuvalu. Nesse sentido, há necessidade de renovarmos o nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e mais importante agir o que foi acordado como novas iniciativas para o desenvolvimento sustentável é de importância ímpar. Depois de 20 anos de esforços globais, a implementação e realização dos programas e dos objetivos não tem sido muito encorajadores. Muitos compromissos permanecem ainda serem realizados neste contexto, esforços maiores e mais compromissos são necessários de toda a comunidade global para assegurar que o desenvolvimento sustentável, resolução dos problemas de mudança climática, degradação ambiental e energia sustentável, segurança alimentar e combate à pobreza sejam abordados e tratados de maneira urgente. Há uma necessidade crítica de fazer muito mais para salvar o nosso planeta e termos o futuro que todos nós desejamos. Senhor presidente, todas essas questões são críticas para o ecossistema, para a prosperidade sustentável. principalmente para pequenos estados insulares como Tuvalo. Como um país com 500 mil quilômetros quadrados comparado com uma pequena área de 24 quilômetros quadrados, uma economia verde ainda depende da gestão sustentável e o uso responsável dos oceanos e dos mares e dos recursos como a nossa única forma de subsistência. Para poder termos uma nutrição saudável para o nosso povo e gerações futuras, precisamos superar desafios como pescarias não permitidas e outros problemas que precisam ser tratados. Os oceanos também produzem mais da metade do oxigênio na atmosfera e absorvem maior quantidade de carbono. Portanto, manter os nossos oceanos e mares saudáveis é uma responsabilidade global e coletiva e que devemos às gerações futuras. Os problemas adversos da mudança climática, elevação de temperatura ainda é uma grande preocupação. Isso alapa o desenvolvimento sustentável e ameaça sua própria existência como nação e a sobrevivência do nosso povo. Tuvalo, como outras ilhas do Pacífico, são suscetíveis aos desastres naturais que podem, por nossa população, em perigo e prejudicar o desenvolvimento que conseguimos. no ano passado, Tuvalo, sofremos a maior seca que o país já enfrentou em toda a sua história, que exigiu então que o governo declarasse um estado de emergência e solicitasse ajuda dos nossos parceiros de desenvolvimento. Muito já foi feito para tratar e lidar com a mudança climática, ainda há lacunas que exigem grande atenção que são países desenvolvidos, precisam escalonar e apresentar novas formas de mitigação e apoio financeiro para os países mais vulneráveis. Os países em desenvolvimento precisam também contribuir nesse esforço global. Por exemplo, como um país menos desenvolvido, Tuvalo tem metas energéticas bastante ousadas para 2020. Embora seja uma contribuição não significativa para o esforço global, Tuvalo não quer comprometer o estado do meio ambiente simplesmente para um crescimento econômico rápido. Então, a crise global recente que piorou com a mudança climática continua em ser grandes desafios para Tuvalo no nosso esforço para implementar os meios apropriados e necessários para alcançarmos os três pilares do desenvolvimento sustentável. Entretanto, também é importante para termos objetivos ambientais e econômicos que têm nos levado ao compromisso com a política de desenvolvimento. As Nações Unidas recomendou que Tuvalo deve sair da categoria de país menos desenvolvido. Senhor presidente, enquanto Tuvalo necessita do apoio financeiro dos nossos parceiros e das comunidades internacionais, a contribuição continuada de Taiwan é reconhecida pelo governo e povo de Tuvalo. Apesar do resultado abrangente acordado depois de intensas negociações, não pode ser realizado constitutivamente sem a mobilização efetiva e os recursos necessários. Para implementarmos nesse sentido, Tuvalo iniciou um provisionamento dos resultados ou dos documentos de desfecho para cumprir o 0,7%, o 0,15% para 0,02% do PIB para os países menos desenvolvidos e em desenvolvimento respectivamente, aumentar a sua taxa de desembolso de ajuda. Senhor presidente, para concluir, gostaria de destacar a importância para que a comunidade internacional honrem os compromissos e tomem medidas, prontas medidas para cuidarmos do futuro que desejamos para as nossas crianças e as gerações futuras. Precisamos olhar além das nossas fronteiras e ver o mundo como um todo e como um local comum para a humanidade. Devemos agir como um corpo, uma nação, um mundo para protegermos esse planeta como uma promessa e compromisso para o futuro que desejamos para as crianças. Não podemos mais aguardar outros 20 anos antes de agir. Vamos começar hoje. Agradeço o primeiro-ministro de Tuvalu. Agradeço o primeiro-ministro de Tuvalu. Agora é minha honra convidar sua excelência Baburama Batarai, primeiro-ministro da República Democrática Federal do Nepal, para se dirigir à plenária. e eu gostaria de lembrar a todos que devem se ater a cinco minutos apenas para que todos possam falar. senhor presidente, suas excelências, senhoras e senhores, É um grande prazer e uma honra estender as saudações em nome do governo e do povo do Nepal, a terra do Monte Everest, o local de nascimento de Buda para o governo e o povo brasileiro pela organização e tornar essa conferência um sucesso. Senhor presidente, 20 anos depois da Eco 90 e dois nos reunimos aqui nessa cidade belíssima para entendermos o progresso realizado e os desafios que ainda permanecem precisam ser abordados para alcançarmos os objetivos do desenvolvimento sustentável. O mundo onde vivemos hoje é mais injusto comparado daquele que herdamos. Nossas capacidades em produzir bens e serviços aumentou muito e acumulam riquezas sem precedentes. Mas mais um terço da população mundial vive em condições de miséria. O processo de sistemas financeiros globalizados e o uso descontrolado de recursos tornou algumas pessoas poucos ricos em detrimento do resto. Milhões de pessoas vivem em condições miseráveis, sem teto, de pobreza e fome. Muitos jovens sofrem de desemprego e as mulheres constituem metade da população ainda são tratadas como cidadãs de segunda classe. Os povos indígenas ainda conclamam por igualdade e justiça. Portanto, precisamos fazer uma avaliação justa dos impactos da globalização e examinar as causas radiculares do subdesenvolvimento. Não é o pecado original, é o legado que foi criado e deixado para trás por relações injustas passadas. Um mundo que é caracterizado por desigualdades e discriminações, um que continua a desafiar os valores universais da justiça, da igualdade e da humanidade, precisa ser mudado inequivocadamente e então os princípios precisam ser realinhados para ratificarmos as metas contemporâneas. Senhor presidente, com esse pano de fundo, eu falo em nome dos países menos desenvolvidos. Todos os nossos países deparam com restrições e múltiplos vulnerabilidades com uma longa lista de problemas. Nossos desafios de desenvolvimento se tornaram mais acentuados e complexos, mas nossa capacidade de lidar com eles ainda está muito restrito. Portanto, nós continuamos com a maioria e não conseguimos alcançar os objetivos do milênio que definimos como o melhor para a humanidade. Os recursos destinados para alcançarmos esses objetivos, aqueles que contribuem menos para as emissões de gases de efeito estufa têm arcado com maior ônus sua solução. Então, eu gostaria de destacar a importância do programa para os menos desenvolvidos para a década 2020. Nós queremos, conclamamos uma implementação da IPOE e sua integração no arcabouço global para a agenda pós-2012. Quando falamos de sustentabilidade da forma que vivemos hoje, precisamos nos lembrar que há meios suficientes para atender todas as nossas necessidades, mas não suficiente para atender a nossa vontade de sempre termos mais. E, então, no contexto do desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza, devem receber prioridade. Precisamos expressar nossos compromissos baseados no princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas e as nossas capacidades respectivas. Senhor presidente, devemos integrar e lidar as dimensões sociais e ambientais do desenvolvimento sustentável de maneira holística e abrangente. Água, energia, alimentos, segurança e agricultura e gestão de recursos naturais são de grande importância para nós. Precisamos ver muito progresso. As dimensões sociais devem prestar atenção ao desenvolvimento do capital social. E os objetivos do milênio e a dimensão ambiental devem apontar nossas vulnerabilidades diante do impacto da mudança climática e o derretimento e os enchentes. E enfatizamos que o resultado dessa conferência Rio+, 20 deve apresentar recursos financeiros adicionais para apoiar os esforços de desenvolvimento dos países menos desenvolvidos, inclusive comércio, investimento e tecnologia e capacitação como contido no IPO. E nós vemos a economia verde como novas oportunidades de desenvolvimento. A economia verde deve promover empregos verdes e intensificar nossas capacidades sem restringir nosso caminho de desenvolvimento de acordo com as nossas próprias prioridades nacionais. Senhor presidente, agora eu vou falar rapidamente sobre o contexto do desenvolvimento sustentável no meu país, o Nepal. Depois da conclusão, nós planejamos embarcar no desenvolvimento sustentável rápido do nosso país. Apesar dos nossos desafios econômicos e geográficos com limitações técnicas, iniciamos uma ação para o desenvolvimento sustentável com uma abordagem de múltiplas partes interessadas. Como parte dessas iniciativas, lançamos desenvolvimento sustentável comunitário e programa de energia rural e governança includente e também estamos dando prioridade ao desenvolvimento de hidrelétricas e turismo no Nepal como parte da nossa estratégia de crescimento verde com muitas montanhas incluindo oito das montanhas mais altas do mundo e grande biodiversidade. Nepal é um local com uma belíssima mistura de cultura e natureza. Mas nos últimos anos o Nepal está na linha de frente da mudança climática sofrendo as adversidades e é o quarto país mais vulnerável em termos de clima. Então conclamamos um compromisso global no Rio de Janeiro para promover uma agenda sustentável para as montanhas e é por isso que lançamos uma iniciativa da montanha para destacar essa importância globalmente. Aqui lhes falando eu vejo desafios e oportunidades diante de nós mas nunca antes as oportunidades foram tão integradas nosso destino está em nossas mãos. não temos mais opção precisamos iniciar um caminho inovador para todos nós aqui e agora temos uma janela de oportunidade muito limitada para agirmos e precisamos agir agora coletivamente que essa conferência nos una para erradicarmos pobreza em toda parte e cuidar da nossa terra-mãe e que a Rio Mais 20 seja uma conferência histórica para iniciar um paradigma histórico que a conferência apresente uma visão ousada e um arcabouço com apoio forte de meios de implementação que a conferência irradia um raio de esperança para as vidas de milhões de homens e mulheres e mulheres pobres no mundo inteiro que de fato haverá uma diferença em suas vidas e nas vidas dos seus filhos vamos todos marchar para a sustentabilidade e prosperidade juntos obrigada eu gostaria de agradecer ao primeiro ministro da república do nepal e é minha honra convidar sua excelência frondel stuart primeiro ministro de barbados para se dirigir à plenária e é minha honra senhora presidente chefes de estados e governo chefes das delegações empresários delegados permitam-me antes de mais nada agradecer o governo e o povo brasileiro e a cidade do rio de janeiro pela hospitalidade e calorosa recepção que me foi dada há 40 anos em estocombo fomos avisados sobre a nossa má gestão do planeta duas décadas depois nessa linda cidade do rio de janeiro com as provisões com as provisões estabelecidas na declaração de estocombo não preenchidas e os riscos ambientais escalando nós nos reunimos e criamos um plano ambicioso para equilibrar as necessidades de vida e as nossas obrigações diante das gerações futuras muitos dos nobres ideais incluídos na agenda 21 não progrediram suficientemente ainda assim devemos concordar que o conceito do desenvolvimento sustentável e sua definição assim como relação reforçada da sua relação entre a natureza sociedade e a economia que surgiu em 1992 como um novo paradigma de desenvolvimento isso representou um momento de suma importância para a comunidade internacional à medida que concordamos coletivamente que era impossível lidar de forma eficaz com problema de degradação ambiental sem ao mesmo tempo lidar com os problemas de desenvolvimento social e econômico mais especificamente as questões relacionadas à pobreza na época assim como agora o mundo passava por um período de grandes incertezas transformações e turbulência começávamos a lidar com as consequências políticas e econômicas resultantes do final das hostilidades da guerra fria ainda assim reconhecemos que as gerações atuais e futuras merecem uma resposta de acordo com os perigos claros e persistentes que a humanidade confronta nossos temores não limitam nossas ambições e sim fortalecem nossa decisão de seguir adiante vimos esse momento tumultuoso como uma oportunidade de mudar o curso da história e nas palavras de Maurice Strong dar os primeiros passos num novo caminho para o nosso futuro comum nosso mundo hoje ainda está distante de um desenvolvimento sustentável e nos desviamos do caminho que estabelecemos há duas décadas além disso atualmente estamos sofrendo um período sem precedentes de grandes turbulências a intercessão da dívida soberana crises de emprego e de crescimento nos coloca à beira de um ciclo econômico prolongado recessivo descontentamento em todo o mundo deu início a uma onda de mudanças políticas com grandes consequências para a manutenção da paz internacional e segurança eventos climáticos estão se tornando cada vez mais frequentes e graves a mudança climática é reconhecida como uma ameaça potencial em 1992 é hoje em dia uma realidade devastadora além disso desafios de desenvolvimento incluindo pobreza escassez hídrica insegurança alimentar e questões de saúde permanecem sem solução ou pioraram nas últimas duas décadas apesar da magnitude e do escopo desses desafios a oportunidade está à nossa frente para ir além da incrementação e da mudança sistemática e voltar ao caminho definido em 92 John F. Kennedy disse e aqui eu cito abre aspas os nossos problemas foram criados por nós portanto nós temos que resolver o homem pode ser tão grande quanto quiser e nenhum problema da humanidade está além da capacidade humana a atual crise e o colapso de confiança no atual modelo abriu uma porta para que pudéssemos abraçar plenamente o paradigma do desenvolvimento sustentável é fato que demoramos a ouvir os sinais de 40 anos ou de permanecer no caminho da sustentabilidade definido em 1992 ainda assim eu acredito que a convocação desta conferência pode servir de um momento importante para criar uma nova era de responsabilidade compartilhada onde vamos renovar a nossa determinação para agir temos que aproveitar essa oportunidade histórica para assegurar que um progresso significativo esteja sendo feito e não permitir que divisões e controvérsias antigas impeçam o nosso progresso seria fácil catalogar as promessas não cumpridas culpar isso nos nossos parceiros de desenvolvimento mas eu não vim ao Rio para lembrar os outros dos compromissos que não cumprimos ou dizer aos outros o que fazer estou no Rio para dizer ao mundo o que Barbados vem fazendo o que Barbados vai fazer para assegurar um futuro seguro para atual e futura gerações o histórico de Barbados no tocante ao desenvolvimento sustentável não nos causa vergonha alguma meu governo se comprometeu a transformar Barbados na economia avançada verde de maior porte na região da América Latina e do Caribe ao dar consequência a nossa visão realizamos um estudo abrangente nas implicações das políticas e oportunidades dessa transição esse estudo foi conduzido através de um processo com múltiplos participantes inclusivo e aberto envolvendo membros do setor privado sindicatos e sociedade civil também nos beneficiamos do apoio valioso da Universidade das Índias Ocidentais e do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente O PNUMA em março deste ano recebi a versão final do estudo abrangente da economia verde de Barbados que estabelece uma diretriz e quadro de governança para permitir a transição para a economia verde estamos convencidos que esse caminho oferece uma abordagem única multifacetada para que possamos atingir as metas do desenvolvimento sustentável Barbados definiu a economia verde como um sistema de produção distribuição e consumo que no seu cerne vai refletir a fragilidade dos pequenos ecossistemas insulares estamos prontos a compartilhar nossas experiências com outros países em desenvolvimento assim como outros pequenos estados insulares e vamos usar qualquer oportunidade para avançar nossas propostas Senhora Presidenta de 7 a 8 de maio deste ano Barbados em colaboração com o PNUMA sediou uma conferência de alto nível sobre o tema de energia sustentável para todos em pequenos países em desenvolvimento insulares desafios oportunidades e compromissos essa reunião de líderes e ministros dos pequenos países em desenvolvimento insulares adotou a declaração de Barbados que destaca uma pauta ambiciosa e orientada para a ação para que possamos atingir a meta de energia sustentável para todos nos pequenos países insulares 22 países insulares concordaram em incluir como um anexo a essa declaração uma variedade de compromissos no setor de energia isso representa uma expressão concreta da nossa determinação de promover atividades de transformação na área de energia renovável eficiência energética acesso à energia e desenvolvimento de baixo carbono nenhum outro grupo de países expressou de forma coletiva uma ambição tão alta no tocante à energia em qualquer fórum internacional ou regional de sua parte Barbados está comprometida em aumentar em 29% a participação da energia renovável na sua matriz energética e até 2029 melhorarem 22% a sua eficiência no uso da energia conjuntamente essas medidas irão reduzir a emissão de dióxido de carbono em 4,5 milhões de toneladas assim como permitir economias significativas de divisas eu gostaria de parabenizar os governos da Austrália Dinamarca Nova Zelândia Noruega e o Reino Unido por se comprometer a apoiar os pequenos países insulares na implementação dos nossos compromissos ambiciosos nós fazemos o apelo que outros parceiros de desenvolvimento se juntem a nós nessa jornada assegurando a nossa independência energética Barbados mostrou o seu apoio pleno e incondicional a iniciativa de energia sustentável da Secretaria Geral da ONU nós compartilhamos plenamente a ambição de acesso a energia renovável e objetivos de eficiência energética que fazem parte dessa iniciativa senhora presidenta na minha capacidade como membro do painel de sustentabilidade global da Secretaria Geral da ONU eu acredito que qualquer visão para a sustentabilidade global deve incluir a chamada economia azul blue economy ou a conservação ou gestão sustentável de recursos marinhos dentro da região do Caribe reconhecemos que uma abordagem de administração integrada envolvendo todos os participantes relevantes nos trarão as melhores opções para a proteção do Caribe e esses são os nossos recursos mais valiosos Barbados liderou o esforço regional na Associação de Estados do Caribe para criar a Comissão Marítima do Caribe essa comissão representa um quadro de governança de oceanos para promover a cooperação no tocante à gestão eficaz da região do Caribe Barbados faz o apelo à comunidade internacional a apoiar essa iniciativa incluindo a designação futura do Mar do Caribe pela Assembleia Geral como sendo uma área especial no contexto do desenvolvimento sustentável na primeira conferência da Eco 92 a comunidade internacional reconheceu que dado as nossas vulnerabilidades singulares pequenos estados em desenvolvimento insulares devem ser designados como um caso especial para o desenvolvimento e para o meio ambiente dois anos depois Barbados teve a honra de sediar a primeira conferência global do desenvolvimento sustentável de pequenos estados insulares em desenvolvimento essa conferência representou a primeira tentativa de traduzir os desfechos do Rio de Janeiro em um plano de ação específico e operacional para a nossa categoria particular de países eu considero que o programa de ação de Barbados permanece como um mapa essencial para a sustentabilidade para pequenos estados insulares em desenvolvimento Barbados recebe positivamente a decisão tomada por essa conferência de convocar para 2014 a terceira conferência internacional de pequenos estados insulares em desenvolvimento a comunidade internacional pode ter certeza que nós faremos o nosso possível para assegurar o êxito da conferência de Barbados senhora presidenta Barbados dá apoio ao apelo feito pelo painel de sustentabilidade global de incluir o desenvolvimento sustentável e lidar com ele de uma forma nova trazendo o paradigma do desenvolvimento sustentável para o protagonismo do debate econômico mundial temos que achar novas formas ferramentas e mecanismos para atingir os princípios e objetivos do desenvolvimento sustentável eu acredito que o resultado que vamos adotar vai fazer exatamente isso tenho o prazer de que decidimos lançar um processo para desenvolver metas de desenvolvimento sustentável globais como uma ferramenta para gerar uma ação focada e coerente no desenvolvimento sustentável essas metas tem que se basear em ciência e em evidência e Barbados apoia uma abordagem técnica robusta para definir e desenvolver tais metas também acreditamos que é essencial que esse novo quadro baseado no êxito e nas lições aprendidas da implementação das metas do milênio e que possa incorporar áreas como oceano segurança alimentar inclusão social e energia Barbados pretende ter um papel proeminente nessa nova fase de trabalho das metas de desenvolvimento sustentável para assegurar que a perspectiva dos pequenos estados insulares em desenvolvimento sejam incorporadas nesse quadro emergente global Barbados também apoia o trabalho a ser realizado no desenvolvimento de medidas mais amplas para avaliação do progresso para acrescentar o PIB dado as limitações inerentes atuais desse conceito Senhora Presidenta a Rio mais 20 não criou um novo tratado ou uma nova organização ou um novo conjunto de compromissos financeiros como fizemos há duas décadas eu porém não estou convencido de que resultados como esses sejam necessariamente índices de sucesso eu acredito que a Rio mais 20 será lembrada como aquele momento único na história em que decidimos não ceder e sim fazer a transformação transformar esse atual período de incerteza e volatilidade em uma grande oportunidade de criar uma nova pauta uma nova agenda que poderá ser desenvolvida plenamente nos anos vindouros o presidente John F. Kennedy também disse abre aspas a razão e o espírito humano muitas vezes puderam resolver o que não era possível de resolver a participação dessa conferência de mais de 130 chefes de estado e governos nos traz essa esperança eu acredito que se implementado o documento resultante que iremos adotar no final desta semana vai nos colocar no caminho correto no caminho que embarcamos no Rio de Janeiro nesta linda cidade muito obrigado a todos pela atenção eu agradeço o primeiro ministro Barbados eu gostaria de lembrar aos palestrantes que o tempo acordado para cada palestrante é de 5 minutos agora minha honra é convidar a sua excelência Comodoro Josiah Gorek Baini Marama da República do Fiji Obrigado